No dia 18 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Médico. E esse ano, a data marca também a abertura da exposição Maria Fauci de Macedo, pioneira e protagonista. O evento faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida anualmente pelo Ministério da Ciência, em parceria com as secretarias e instituições de ensino e pesquisa. A exposição homenageia a história e trajetória de Maria Fauci, primeira médica do Paraná e primeira professora catedrática do Brasil. Nascida em 1897, Fauci fez parte da primeira turma de medicina da UFPR, tornando-se, em 1919, a primeira mulher a se formar na área em todo o Paraná. É uma representação feminina para a universidade de extrema importância, para a história da universidade, para a história da medicina no Paraná, para a história do curso de medicina na UFPR. Então é importante que essa ação que a gente tem, que essa exposição, que está tão bonita, valorize essa história, porque eu entendo que a representação de pesquisadoras, protagonistas e pioneiras pela Universidade Federal é importante. A exposição, que é uma parceria entre o Museu da História da Medicina do Paraná e o grupo da UFPR Meninas e Mulheres na Ciência, surge como uma maneira de homenagear Maria Fauci, não apenas como pioneira, mas também como protagonista de inúmeros avanços no campo acadêmico e científico. O que a gente tem hoje aqui no campo das análises clínicas, os exames que nós fazemos de forma corriqueira, em particular aqui no Paraná, aqui em Curitiba, tem um papel muito forte da doutora Maria Fauci de Macedo. Então as pessoas, ao visitarem a exposição, elas vão conhecer também o que a gente tem hoje, o que a gente tem no nosso cotidiano, algo que é tão comum e que a gente acessa tanto, é fruto do trabalho dessa grande pioneira. A exibição ficará em cartaz na Santa Casa até o dia 23 de maio de 2023. A entrada é gratuita, mas deve ser previamente agendada pelo e-mail museu.com.br.